Você que é paz mental, então lembre, você não é o que os outros pensam de você, você é o que você pensa dos outros, sendo assim, o teu julgamento e a tua condena sobre os outros mantém os outros prisioneiros dentro da tua própria mente e assim você é o carcereiro dessa prisão, então quem é que está livre? Ambos estão presos no mesmo lugar. Para atingir a paz é preciso libertar o outro, libertar o seu irmão, isso é o perdão, perdoe o outro, liberte o outro e você será livre, isso trará a paz que você tanto procura e essa paz está dentro de você, perdoe e veja tudo de forma diferente. Amém.